Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 1º de abril, conhecido como o dia da mentira, né Thalita? Mas, se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Que Deus abençoe muito a sua vida, aproveite muito porque é o seu dia, não é mesmo? Isso! E aí o pessoal deve estar pensando, né Thalita? 1º de abril, dia da mentira... Deve ser mentira, elas não estão fazendo Matsura todo dia! Deve ser pegadinha, mas não, gente! Não é! Está começando Matsura todo dia no canal de vlog! Então, mês de abril, temos encontro marcado todos os dias com vocês aqui, né? Isso! Mês passado a gente fez Matsura todo dia lá no primeiro canal, foi ó... Corrido, gente! Corrido! E esse mês a gente vai fazer aqui porque faz tempo já, né? Faz um bom tempo que a gente não faz Matsura todo dia aqui, então cá estamos nós, né? Exatamente! Só lembrando, pra você que é novo, caiu de paraquedas nesse canal, Matsura todo dia, nós só damos parabéns pra galera que faz aniversário nesse canal, tá? Exatamente! Lá no canal principal a gente não faz, isso aqui é especial aqui do... No canal de vlog, né gente? E aí, é normal a gente começar a gravar no primeiro dia e postar no segundo, tá gente? É, porque não tem como gravar o vlog no dia e postar no dia, gente! Então a gente vai fazer as coisas durante o dia, grava e libera no outro dia, tá? Mas o parabéns vai valer da mesma forma, tá bom? Então agora vamos tomar um cafezinho, né gente? Isso! E o dia longo hoje, tem muita coisa pra fazer! Gente, já tomamos cafezinho, agora estamos... Ai! O meu braço tá dormindo! Tá difícil a coisa, gente! Porque ontem nós fomos fazer uma aula experimental de crossfit! Gente, e aí amiga, vou te falar uma coisa, viu? Tá tenso hoje, hein? Dói tudo, parece que passou um cafezinho! A Thalita não consegue nem rir direito que dói o abdômen, né Thalita? Gente, eu tô com dor no abdômen e aqui na parte da frente por causa das flexões que eu fiz, gente do céu! E agora a gente vai lá na minha tia levar uma sobremesa que a gente fez pra nós, mas como somos duas pessoas, normalmente a gente faz muito e sobra, né? É que na verdade a gente faz a quantia que vem, só que sobra, né? É, então a gente não vê se comer, tipo, é muita coisa pra duas pessoas, então a gente repite, né? Por que não? Você deixou na geladeira, estraga, então a gente vai levar pra minha tia lá e depois vamos comer alguma coisa, tô com vontade de comer subways, vontade de lanchinho, e é isso, gente! Estou no estacionamento, então fiquem tranquilos, dentro do condomínio, tá? Não tem perigo! Agora eu vou desligar a câmera porque depois eu vou sair daí, não dá pra dirigir! Ai meu Deus do céu, a gente chega e tem uma pessoa fazendo bagunça aqui, gente! Compramos subways pra comer, mas não comemos lá no lugar, né? Trouxemos pra comer em casa! Meu Deus, e a gente chega e encontra esse neném aqui que eu sei que vocês amam! Meu Deus do céu! Tem gente que queria que fizesse até canal pra Yuki, mas daí não dá, né Yuki? É muita coisa! O que foi, meu amor? A Thalita colocou um lacinho e ela tá tão peluda, precisa tosar! Urgente, né Yuki? Tudo bem que tá entrando o outono, sua estação favorita... Ah, meu Deus do céu é muito amor! É muito amor! É muito nenenzinho, né? Ah, meu Deus do céu! A gente chega e ela já fica aqui! Ela sente cheiro de comida, sabe por que ela fica assim? Porque ela vai querer petisco, né? Você quer petisco, meu amor? Agora, você quer petisco, meu anjinho? Gente, esquentei o meu lanche um pouquinho, porque eu não gosto de lanche muito gelado! Apesar que esse aqui é de comer gelado, né Thalita? Mas não, ele vem quentinho! Aí até chegar aqui esfriou, verdade! Aí agora esquentei um pouquinho, vou tomar com o suco de uva e depois eu vou fazer as minhas unhas, que eu deixei desde ontem aqui pra fazer as unhas, eu só tirei o esmalte e não fiz! A Thalita fez a dela e eu dormi e nem fiz a minha! E agora, gente, vou assistir mais um episódio de Santa Clarita Dait, que eu não acredito! Voltou, gente! Tô muito animada! Eu vou esperar a Thalita vir aqui pra gente assistir juntas! Gente, vim passear com a Yukinha agora! Eu geralmente... Nossa, foca a câmera! Por que não tá aqui no FLCA? Geralmente eu desço esse horário com ela, gente! Agora eu não sei que horas são, mas tipo 8h30, porque é um horário muito bom! É fresquinho! Tipo, agora já não tá tão calor assim, mas é um horário fresquinho e não tem muito cachorro também! Nossa, uma luz vermelha aqui, gente! Deixa eu tentar virar aqui! Não tem muito cachorro passeando, então a Yukinha... Ah, dá oi! Dá oi pro pessoal! Diga oi! Oi, galera! Eu vim passear! É sim, gente! Eu gosto de passear esse horário porque é fresquinho! Tchau, tchau! Gente, cheguei do passeio com a Yukinha. Ela já foi lá pra sala, eu dei petisco pra ela, ela fez a festa. Como vocês sabem, eu que sempre faz a festa, né, gente? Eu estava aqui no meu quarto, vendo jogos pra gravar lá pro canal de games. Que pra quem não sabe, esse mês vai rolar matura todos os dias no canal de games também, gente. Então, além daqui do canal de vlogs, que vai ter vlogs todos os dias, lá no canal de games vai ter games todos os dias, gente. Então, se vocês não são inscritos lá no Natura Games, se inscrevam lá, tá bom? Eu já postei o primeiro vídeo, que é hoje, 1º de abril, né? E aí, eu estava vendo uns outros vídeos que vocês deixaram nos comentários lá, pediram escape da Páscoa e outros escapes também. Então, eu já estava pesquisando pra deixar tudo certinho pra vocês. E agora, gente, eu tenho que arrumar o meu quarto, que tá um pouquinho bagunçado, né, gente? Talvez. Olha só o cantinho ali. Tem umas coisas ali, aí tem algumas coisas lá na minha mesa. E minha cama tem que não estar bagunçada, não, gente. Só as almofadas aqui, assim, sabe? Tipo, quando você deita e aí fica meio bagunçada. Enfim, é isso. Tem que ajeitar o meu quarto, tomar um banho, tirar essa maquiagem, que eu já tô com uma cara de acabada, né, gente? Vocês já devem ter percebido que eu tô com uma cara um pouco de acabada. E também eu vou fazer chá. Por mais que não esteja tão frio, assim, nem tá frio, né, gente? Tá fresquinho. Mas mesmo assim, eu gosto de tomar um chazinho antes de dormir. E a Mamis também toma também. Eu faço normalmente a de camomila. E se vocês gostam de chá, gente, já comentem aqui, hashtag chá. Porque só o pessoal que comentar chá, eu vou saber que você tá assistindo o vlog nesse exato momento, tá bom, gente? Então é isso. Vou ajeitar as coisas aqui. Eu tenho que arrumar até a cama da Yuki agora, gente. Porque eu não lembro se eu já falei pra vocês, mas eu coloquei um tapete aqui no meu quarto, olha só. Esse aqui. E aí eu joguei umas almofadas aqui de decoração, assim, pra dar um tchã, sabe? Ficar mais legal. E aí, beleza. Só que agora a Yuki, ela não quer mais dormir na cama dela. Ela quer dormir no meu tapete. Então a cama dela ali fica de enfeite, gente. Mas, assim, a Yuki é vulnerável. Tem hora que ela deita no tapete, tem hora que ela deita na cama dela. Ela é indecisa, gente. Ela tem múltiplas camas. Toda hora ela vai no lugar de dormir. Ela dorme no sofá, na cama da minha mãe, debaixo da cama da minha mãe, no tapete, debaixo da minha cama, na cama dela, na sala. Ela dorme em todo canto, gente. Mas, enfim, vou arrumar as coisas aqui e volto falar com vocês. Pô, voltei aqui agora, gente. Eu falei pra vocês que depois do banho eu voltaria a falar com vocês. Mas, no fim, eu arrumei meu quarto e voltei a falar com vocês. Por isso que eu estou com o meu macaquinho aqui. Com essa cara de acabada, com essa make aqui, né, gente? Mas, enfim, terminei de arrumar meu quarto. Ajeitei a minha mesa também, que tava bagunçadinha, como vocês viram. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, olha só, gente. Ali tá tudo arrumadinho. Aí vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá, olha, aqui eu coloquei essa hashtag pra segurar o cabo do carregador do notebook. Olha só, gente, deu certo! Funcionou! Aí aqui tem o meu computador e eu aqui de fundo. Aí tá tudo certinho aqui, gente. Foca a câmera. E aqui, como vocês podem ver, tem uma coleção, uma mini coleção de óculos. Por que eu deixo os meus óculos aqui, gente? Pra facilitar a minha vida quando eu for sair. Tipo, eu já pego um aqui e saio, sabe? Porque senão, se eu deixo no guarda-roupa ou em outro lugar, eu esqueço. Aí eu saio e quando eu entro no meu carro eu falo, hum, cadê os meus óculos? Então eu vou mostrar pra vocês, gente, como que eles ficam no rosto. Eu gosto muito desses quatro aqui. Eles são os meus favoritos do momento. Então, gente, esses quatro óculos aqui são os meus favoritos do momento. Tem mais um que tá no meu guarda... Não, tem mais no meu guarda-roupa, né? Mais do que um. Que eu também gosto, mas o que eu tô mais usando no momento são esses quatro. Por isso que eu deixo ali no cantinho. Então tá, vamos começar por esse aqui, que é um que a Moms me deu, gente, esses dias. Olha que bonito que ele é. Nossa, ele é muito lindo. Eu gosto muito dele. Apesar de eu não ter usado muito, porque eu ganhei esses dias, né? Olha. Tcharam! Aquelas. Então tem esse. Daí tem esse aqui que eu usei. Postei foto no Insta já. A louca dos óculos, né, gente? Olha que lindo que ele é. Nossa, ele é muito bonito. E o filtro dele também é muito legal. Fica tipo tudo rosinha assim, sabe? Muito bonitinho. Daí tem esse aqui. Que eu gosto muito, 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 muito. Gente, olha. Ele tem uma pedrinha aqui do lado. Vamos ver se foca. Ó, tem uma pedrinha aqui do lado. Muito lindo, gente. Então, ele fica assim no rosto. Tcharam! Esse aqui vocês sempre me vê lá nos stories do Insta. Se não tá aqui, tá aqui. É um dos dois, gente. Eu uso desses dois tipos aqui, né? E aí, por último, um que eu tô, assim, amando no momento. É esse aqui, olha. Ele tem uma raposinha aqui do lado. Muito lindo. E ele é azul, gente. Esse óculos. Ele não é preto, olha. É uma cor muito bonita. Eu gosto muito dele. E ele fica assim no rosto. Ele é bem maior do que esse aqui, gente. Na verdade, não é que ele é maior. Ele é mais quadrado, tá vendo? Ele é mais quadradão aqui, assim. Mas eu gosto muito dele também. Então, é essa a minha mini coleção de óculos, né, gente? Favorito do momento. Tem mais no meu guarda-roupa. Se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês amanhã também os outros óculos que eu tenho. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Arramamos quando a Sala assistiu daquele programa Aprendiz, na Band. E depois disso, ela foi dormir. Agora, quem precisa tomar um banho, né? Com essa cara. Tirar essa cara de acabado. Tirar a meia, tomar um banho, colocar pijama. Sou eu, gente. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Deixe seu like também se vocês estão ansiosos. Como batirou todo dia aqui no canal, gente. E eu vejo vocês amanhã, ok? Um beijão pra vocês e tchau! E aí